E fala galerinha que tá aí ligando no YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu vou instalar um novo jogo que eu instalei aqui que é o Clash Royale, eu não tenho ideia de instalar porque eu não gostava muito, aí não sei, me deu uma vontade de instalar e vamos experimentar né, é que nem um jogo lá que eu gostava também Quem sabe eu vou gostar né, porque é a mesma coisa que o jogo de guerra lá no Maxbox, quem sabe um dia eu gravo um vídeo do Maxbox Tá galera, só ainda tem que ver Vamos lá E opa 83, 84, tá, eu tô chegando aqui pela primeira vez Vocês estão no Clash Royale, vamos nessa Que legal Tá, eu tenho que arrastar ele aqui Eu ia pegar arqueiras Pegar o gigante Pegar o bombinha, pegar o bombinha, vai lá bombinha Ai, eu gosto do bombinha, esse aqui, ó, esse aqui, ó, ó, detona o rei, que se detonar o rei primeiro, vai morrer todo mundo Ai, flechas, ataque o rei Du, 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 du Ih, se ataca o rei Ih, se ataca o rei, que daí essa torre vai morrer Vocês se duvidam? Ó, ó, vai morrer E daí aquela torre vai morrer também Eu sabia, né, porque eu joguei aquele joguinho de guerra E olha que eu descobri Sem Deixa eu baixar aqui Até de noite Estou gravando a noite, galera Aqui, abri 3 2, 1 Abri, vamos ver o que nós ganhamos Duas cartas Ah, evoluiu Nossa, velho Mano É igualzinho aquele jogo de guerra, velho Parece que o Clash Royale foi inspirado E foi inspirado mesmo, velho Entende, velho, que aquele jogo ali Seria o primeiro, tá, galera Eu não me lembro o jogo daquele Nome daquele jogo, né Então, pra batalha Vamos falar de defesa Deixa eu não sei o que é defesa Aqui, ó Vou atacar, ó Bola de fogo Estilo fogo Jutsu bola de fogo Vamos lançar o esqueletinho aqui, ó Vamos lançar mais um estilo fogo, tá, galera Estilo fogo Jutsu bola de fogo Modo treinador é muito fácil Vamos abrir Cinco, quatro, três, dois, um Vamos ver o que nós ganhamos Abrir Ouro Flecha Mosqueteira Um empolgante Empolgante Vamos aqui nas cartas E aprimorar E aprimorar Tá bom, galera Vamos lá Não vamos perder tempo Tem mais uma carta aqui Ah, tá, é novo Agora vamos lá Para batalha Vamos lá, galera Vamos combinar Vamos combinar Nossas cartas Por um ataque Ainda melhor Mais vídeo O que ele falou Tá bom Coloquei isso aí Ai, meu Deus Estilo fogo Jutsu bola de fogo Mosqueteira Ela tá aqui Vamos lá Vamos meter pau Os arqueira Vem aqui Flechas Estilo fogo Jutsu bola de fogo Estilo fogo Jutsu bola de fogo É o maior Jutsu É o maior Jutsu De todos Mentira É o Rasengan Nossa Se eu achar alguém Que tem o Rasengan Depois de parecido Com o Rasengan Vou começar a falar Que ele usa o Rasengan Galera Vamos abrir aqui Nós ganhamos Três cartas Tá bom Tá Uh Ganhamos o príncipe Uh Que legal Tenho a menor ideia Que é ele Eu sei que ele é um príncipe Tá Vamos melhorar Esse aqui O Dano aumentou Ok A vida dele também Tudo certinho Ganhamos o príncipe E agora vamos Para a quarta batalha De Panabama Para a quinta Ótimo Vamos ver o que você aprendeu Contra um adversário mais forte Aleluia 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 Esse carinha aqui Arqueira Isso Eu me lembro muito bem Como é que se joga Galera Eu já joguei aquele joguinho Lá de batalha Eu sou muito experiente Um dia eu trago esse jogo Estilo fogo Joga Seu bola de fogo Agora eles são fortes Agora eles são fortes Deixa ele chegar aqui Vamos lançar o príncipe Príncipe nível 1 Tirou metade da vida Flechas Ataque Ó príncipe é foda Gostei do príncipe Cuidado Protejam Esse aí foi Esse treinador Claros aí Esse cara aí Mais forte foi o único Que conseguiu Tirar um dano Nas minhas torres Véio Deixa o fogo Deixa o seu bola de fogo Nossa Quase que acabou Esse carinha vai acabar Vai lá Lança a bomba Não Me esqueci disso Você acabou Você acabou Com ele Isso mesmo Véio Tô empolgado Qual seu nome Vitor Meu nome é Vitor Tá O nome Meu Caramba Que é Vitor Mas meu nome Verdadeiro É Vitor Então eu vou deixar Eu tenho um baú Cara é igualzinho Aquele joguinho de guerra Quando tu ganha uma partida de treinamento Tu ganha um baú Véio Três caras Vamos ver Ela aprimorou Ela aprimorou Gigante também Ó Agora Minhas cortes Melhoraram Pra mim Mas isso é caro Tá caro Isso também O bicho é forte Agora melhorar Queira Prontinho Agora vamos voltar E ir para o Subir de nível Ah que legal Vamos lá Batalhar Chegou o desafio final Vamos ver se então Ele é bom Partiu agora Ó Você gigante Que aqui é foda Boa sorte Ai Eu não me lembro Como se fala Ai Me esqueci do jogo O que? Estilha fogo Estilha a bola de fogo Isso Droga Vai lá Vai 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 Não perca não Bum Lançar o príncipe Próxima carta Príncipe Príncipe ativo Ativar Vai lá Príncipe Aê Ataque das flechas Boa Boa Baú de prata Igualzinho Na hora que tu ganha Na hora que tu ganha Galera Na hora que tu ganha Lá naquele jogo Lá tu consegue o baú Do comandante Mas isso aí Então é diferente Está 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 Agora eu posso Olha aqui Eu estava Nesse estágio Agora foi para esse Depois pra esse Uma demora Depois pra esse Demora bastante Tá Depois pra esse E acabou de arena. Eu vou subir até aqui, ó, o maior campinho. Agora vamos vir aqui, ó. Abrir. Vamos ver. Matei, Mara. Um baú grátis. Vamos abrir ele, então. Ó, a de gema. Eu ganhei, ó. Esse bicho aí, eu não sei se ele é forte, não. Agora eu vou acelerar, velho. O que é isso? Vamos ver. Ó, agora vamos ver a última carta. Ah, não, não veio a última carta. Tá, assim já é bom de início. Vamos vir aqui, né, nos dois. Hum, tem, então, o Gobi. Eu posso aprimorar a minha carta. Essa carta aqui. Ok, galera. É um bom início, né? Eu vou trocar esse aqui por uma carta prata, né? Peraí, deixa eu ver quem é a mais forte. Detalhes, ó. Dano, 140. Dano, ponto segundo, 73. Tá, 140, 161, terrestre. Detalhes. Detalhes. Então, 325. Opa. Tá, 325. 140. 166. É, fica isso aí. E o Gobi. Vamos ver. Ah, bateria fraca. Ó. Tá, o Gobi por enquanto fica aí. Eu não sei. Será que eu vou ver aqui? Ah, detalhes. 100. Detalhes. 50, 80. Tá, por enquanto fica assim. Certo. Agora vamos batalhar. Estágio Gobi. Arena 1. Estou lutando contra alguém. Vamos lá. Boa sorte. Obrigado. Vamos lá, ó. É o Enzo. Estilo fogo. Jutsu bola de fogo. Ah. Agora vai tomar flechada também. Vai tomar isso aí, ó. Ai, ele tem o bebê dragão. Cuidado, todo mundo. Cuidado com ele. Mas tá logo, né? Ah, não. Tome aí. Tome isso. Estilo fogo. Jutsu bola de fogo. Estilo fogo. Jutsu bola de fogo. Isso aí. Ataque de flechas. Droga, ele lançou o estilo fogo. Jutsu bola de fogo. Conseguimos destruir uma torre. Vamos... Tá. Deixa assim. Vamos enviar príncipe. Príncipe, é o ataque. Boa. Ataque o bebê dragão. Isso. Boa. Isso aí. Tá indo bem. Tá indo bem. Ai, vai, vai. Estilo fogo. Jutsu bola de fogo. Boa. Sessenta segundos. Ataque o rei. Ataque o rei. Boa, a batalha está tensa. Flechas, eu vou botar aqui. Isso. Isso aí. Tchau. Ops. Opa, o de prato. Vamos lá. Vamos lá. Abrir. Por isso que eu vou acelerar Que eu não gosto de esperar Tá, meu Uau, isso aí Vou ganhar Valkyria Tudo bem, gente, o vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like, se inscrevam no canal Fale pra todo mundo Que der Fale pra todo mundo se inscrever no meu canal Se gostar dos meus vídeos Todo mundo Vamos bater uma meta aqui De 10 likes Tudo bem, galera, eu tô contando com vocês E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Valeu Falou, galera Tchau, tchau Uhul